Olá pessoal, boa tarde. Um grande abraço para vocês. Estou passando aqui hoje para gravar a primeira aula de matemática que estou gravando para vocês aqui. Eu tenho gravado só a aula de português. Hoje eu estou aqui na sala com dois alunos, que é a? Fala alto. Lohane e o? Enzo. Muito bem. Os dois já fizeram todas as atividades, estão de parabéns e agora está aqui interagindo comigo para deixar essa aula aqui para você que está em casa fazer, responder a sua atividade, as perguntinhas lá do seu livro de matemática, tá? O livro de matemática, que é este aqui, na página 10. E nós vamos falar sobre os números. Para que servem os números? Lohane, para que servem os números? Para a gente poder ligar, para ver a hora. Para ver a hora, para ligar. E você, Enzo, quer acrescentar mais alguma coisa? Fala para mim, para que servem os números? Além de você ver a hora, de você ligar para você ligar para alguém que é no telefone. Onde mais se encontra números? Na placa do carro. Na placa do carro. Muito bem. Onde mais? Oi? Em casa. Em casa, o número da casa, né? Onde mais? Lembrou de mais alguma coisa? Onde? Onde, onde, onde? Se eu perguntar a sua idade. A sua idade é o número? Sim. Então, qual é a sua idade? Sete. E a sua, Lohane? Seis. E a minha? Se eu pedir para você adivinhar, eu quero ver se você é bom de matemática agora. Eu quero ver se você é bom de matemática agora. A minha idade é cinco dezenas. Quem sabe quantos que é cinco dezenas? Olha só, Enzo. Nem pensou, já matou. E a idade da sua mãe também? É, é, do seu pai a idade, né? Mas aonde você pode encontrar números? Sim. Tem vários, vários no relógio também, nós já falamos, né? Tem vários outros lugares. Na loja, né? E no, quando você vai comprar alguma coisa? Você pode encontrar números? Sim. Quando você compra, você paga com o que? Com o que você paga o que você compra? Dinheiro. Dinheiro. No dinheiro tem número? Sim. Ah, e quando você está usando o computador? Você encontra número aonde? No teclado. No teclado do computador, né? E assim, pessoal, a nossa vida é dessa forma, a gente não vive sem utilizar os números, né? Os números fazem parte da nossa vida. Assim, tanto quanto as letras. Então, são duas coisas que se fazem necessárias na nossa vida. No dia a dia, nós não vivemos sem utilizar os números. Se vai levantar pela manhã, eu vou olhar para o relógio. Eu vou olhar que horas são. Então, eu estou vendo os números. Não é isso? Sim. Se eu estou planejando que horas eu vou sair de casa para ir para a escola, eu também estou usando os números. Não é isso? Sim. Se for na padaria comprar o pão, eu também estou utilizando os números. Sim. Portanto, os números são utilizados diariamente, certo? Agora, vem comigo para a nossa atividade. Pega o seu PNLD, senta num lugarzinho, bem calmo e vamos fazer a atividade. Página 10. O Enzo e a Lohane continuam aqui auxiliando a PRU. Vamos lá. A atividade de hoje tem o objetivo de conhecimento em reconhecer os números no contexto social e a utilização de números na função de código para identificar linhas, linhas de ônibus, número de telefone, placa de carro, registro de identidade e entre outros. Então, com isso, nós queremos reconhecer a utilização de números na função de código para identificar tudo isso que eu falei, linhas de ônibus, placa e etc. O que vocês estão vendo? Olha a mãozinha do Enzo aí segurando o livro para mostrar para vocês. O que vocês estão vendo aí, ó, na unidade 1, página 8 do nosso livro de matemática, está escrito Os números em nossas vidas. Tem números aonde aí, Enzo? Onde tem números? Aqui, 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 aqui e aqui. Muito bem. Então, tem número na placa, no relógio, não é isso? É. Onde mais? Onde você está com a mãozinha aí, bem onde você está com a mãozinha? Aqui, ó. É o número de quê? Cento e trinta e quatro. Cento e trinta e quatro, é o número da casa, não é isso? Sim. Aqui, no número trinta, é o número de quê, ó? Trinta, tem uma bolinha e um C, significa grau Celsius. Está falando de quê? A temperatura do tempo, né? É. E aqui, ó, está escrito feira de livros, aqui é o quê? Dia? Nove. Dia nove, está falando a data, está vendo? Se você olhar na outra folha, também tem a mesma coisa, ó, tem a farmácia, tem o número de telefone da farmácia e assim você vai localizar mais números aí, tá? Então, você sabe para que servem os números? Em que situação você utiliza os números? Realize contagem, explorar números e reproduzir escrita numérica. Então, olha só, vamos passar a página e vamos direto para a atividade na página dez, tá? Agora, veja, conheça uma parte do caminho que Lara e Nicolas fazem para ir à escola com a mãe de Lara. Vocês viram lá o que o Nicolas mostrou, não é isso? Que números Lara e Nicolas estão vendo? Já ficou mamãozinho com açúcar, porque o Enzo já mostrou aqui onde estão os números. Agora, você só vai ler que números são esses e vai colocar aqui nessa linha. A Pro não vai responder, você vai fazer com o papai e a mamãe. Na questão dois, anote nos quadrinhos abaixo cinco números que aparecem no caminho da sua casa. Aí você pode pensar, qual é o número que você vê da escola até a sua casa, tá? Se você não lembrar de nenhum, pode colocar a idade da mamãe, o número da sua casa, o número do telefone, o início do número do telefone. Fique à vontade, mas é necessário que faça cinco números. Registre nesses quadrinhos, tá? Esse não é a Pro que vai ditar, é você que vai colocar. Agora, deixa eu ver a mãozinha aqui, Enzo. Tira o dedinho aí, por gentileza, deixa eu ver. Observe alguns ônibus que circulam em sua cidade. Eles são identificados com números e letras. Coloque o número do ônibus, a professora já tá ficando meia grogueia aqui. O número do número não existe. O número do ônibus e o número da placa. Como Enzo e Alohane não lembraram nenhum da casa dele, eu falei pra ele que o ônibus que vai pra minha casa, cotia, o número é 420. Aí você vai colocar o C, tá? Na página 11, tá dizendo assim. Lara, percebeu que os números servem para muitas coisas e que os utilizamos quando, por exemplo, desejamos saber quantas pessoas estão em um lugar. Vocês estão vendo aí as crianças em um lugar na primeira figura. Na segunda figura, quando precisamos indicar a data de um aniversário. Na terceira figura, quando temos que anotar o número do telefone. Na quarta figura, quando queremos enviar uma carta a alguém. Agora, pense na questão 1 embaixo e diga em sua opinião em que mais servem os números. Outras coisas que não foram faladas aqui, você vai pensar e colocar aí. No número 2, conversa com seus colegas. No caso, você está em casa com a sua mamãe, seu papai. Converse com quem está próximo de você sobre esse assunto e responda, certo? Um grande abraço para todos vocês. Boa atividade. Espero ter contribuído com o saber de vocês. E não esqueça de dar o like. Receba aí o beijo do Enzo e da Nicole Lohane. Ai, Jesus, eu estou atrapalhando o nome das moças. Tchau, tchau, pessoal.